E estamos na onde, Cabeça Tito? Na Best Buy. É, a gente veio na Best Buy, porque hoje... Preciso comprar uma outra tela pra mim, vai ser a quarta tela e última pro meu computador, pois pra quem faz live sabe que a gente precisa de pelo menos três telas. E eu uso a quarta porque além de eu fazer a live, eu sou um editor, rapaziada. Então eu preciso. Só que eu já tenho os monitores 4K, eu já tenho vários monitores meus. E o que eu preciso basicamente agora é um monitor que seja 240 Hz, que é pra jogo, né? Monitor assim mais... Olha esse aqui, ó. Mil dólar não dá, né? Um monitor de 240 Hz, que seria um mais bruto assim, né? Pra mim fazer os jogos que eu tô querendo fazer, né? Aqui pra quem curte a Samsung, ó. S23. Esse aqui, eu não sei qual que é esse. Esse é o Galaxy S. Olha que bonito, cara, esse fone. Tem os relógios também, ó. Esse aqui eu acho que... Olha que lindo esse lá, velho. Caraca! Nossa, parece uma joia, cara, ó. Esse é aquele brutão, é o S24 Ultra. Nossa, é bonito, hein? Quem sabe eu não troque um dia, né? Quem sabe eu não abandono o iPhone. Não sei. Ou eu posso ter os dois também, velho. A gente tá na América, a gente pode tudo aqui. R$ 1.299, mesmo valor do iPhone, ó. Aí aqui eu tenho os iPhones... É, de beleza, assim, ó. De colocar, ó. Vou mostrar aqui a câmera. Ele é mais bonito do que o iPhone. Nessa questão de que... Como a gente se diz assim, questão de beleza, né, cara? Ó. Esse aqui é o iPhone mais simples. Esse aqui, ele é os mais... Ele é mais bonito. O iPhone é mais simples. O iPhone tá meio uma joia, né? Mas, assim, nessa questão de design, né? Eu acho muito bonito aquele coisa atrás que simboliza, assim, uma... Sabe? Um bagulho luxuoso mesmo, né? Obviamente que a gente sabe que o iPhone tem muito essa questão de status. Então, assim, não passa a mesma credibilidade, né? É... Que deveria passar. O que eu acho ridículo é esse tipo de pensamento. Mas é... Pra gente que vive de internet, é mais ou menos assim. Mas não deixa de ser tão bom quanto ou... Como alguns pensam melhor ou como alguns pensam um pouco pior. Mas é aquilo. Gosto é gosto, né, chefe? É. Você viu o Galaxy S24 Ultra ali? Não gosto. Mas você já viu? Tá. Então eu vou te mostrar. A cor é mais linda do mundo. E aí, pegou o iPad? Não. Não vai levar o iPad? Do you have other tablets no expensive price? Esse aqui... Ele tava falando desse aqui, amor, ó. Esse aqui, ó. Esse eu tenho... Tenho comparado com esse... 99, né? E se tá brava comigo, por quê? Diga pra mim. Quem me cambeleu, amor. Não cambelei nada. Tá aqui. Dá tempo de cancelar. Quer cancelar o monitor? Não. Ó, vamos ver quanto vai ficar tudo. Eu peguei o Stream Deck branco, né? Eu peguei o teclado. Esse aqui é considerado o melhor teclado do mundo, rapaz. Esse não é nem o que disse. Esse aqui foi recomendação do meu sobrinho, né? E da... Da tropa da CHX. Tropa da CHX. Quanto você acha que vai dar aqui? Mais de 500. Ah, muito mais. Só o teclado e o Stream Deck já deu 500. Quanto todo? Ah, 532. 532. Você quer deixar o monitor? Não, vai lá. Tem certeza? Quem tem dinheiro, tem. Quem que vai pagar isso aí, chefe? É eu ou é tu? É nóis. É nóis. Porque a gente é um conjunto. É nóis. A gente é um só. E esses aqui ficam o tempo todo correndo aqui, ó. É, eles ficam atrás. Então o Beloy vai levar o Stream Deck menor. O quê? O quê que tá acontecendo? E ele vai levar o Stream Deck. Eu te perguntei, hein? Ele comprou um na Amazon grandão e ele já tem um desse pequeno. É três no total. Três no total. Aham. Você não tá fraco não, hein? O chefe. Tá montando. A gente entra baia, né, chefe? Eu tiro o Memo. Eu tiro o Memo. Aí, ó. Em casa eu vou mostrar pra vocês montadinho, tudo certinho. Comprei um cabo também, DisplayPort. Comprei mais um monitor. Esse é bem simplesinho mesmo. É só pro chat. É, pro chat. Só pra botar o chat. Realmente, não precisava ficar aquele que tá em casa top lá pro chat, né? É, pois é. Não tem necessidade. Aí você compra um melhor, passa aquele pra mim. Que é top e fica o de 240 reais. Que eu já jogo em 165. Então, pra mim, já tá excelente, cara. Aí, já pagou? Ô, bueno. Muitas graças. Bom, partiu, então? Partiu. Saí da loja. Nem mostrei lá dentro pra vocês. Porque a gente tem outra loja pra visitar agora. A gente vai na Target ali. Mostrei. Se a galera quiser ir no meu canal, vai lá que eu mostrei. Como que é o teu canal? Divulga ali. Chefona. Chefona. Esse é o canal dela, Cristal. Qual que é o canal da mãe, Cristal? Ai, que bonito. Cristal, você tá muito sabugosa. Tá parecendo um moranguinho. É. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Minha baguncinha. Então, eu consegui pegar hoje um teclado Steel Series. Esse aqui, a galera fala que é o melhor teclado que tem no mercado, rapaziada. Eu não conheço muito bem de hardware, eu sou o cara do software, né? Eu entendo de programas de computador, eu não entendo de peças. Mas quem passou pra mim, falou que esse aí é o top. Eu tenho um sobrinho, o Yudi, que me indicou isso aí. E ele falou que esse aí é o top, é o top, é o top, não tem jeito. E aí, eu peguei mais um Stream Deck. Lembrando que eu já tenho um em casa, vocês viram nos vídeos anteriores. Eu comprei mais um Stream Deck ali. E hoje, na parte da manhã, eu comprei o XL. Eu comprei um terceiro, que é maior do que todos. Ou seja, eu tenho três Stream Deck agora, cara. Eu vejo que o cara tem cinco, dez Stream Deck. Eu tenho três e, pra mim, agora, já tá de ótimo tamanho, cara. Já tem tudo que eu preciso. Peguei um cabo também. E peguei esse monitor aqui, que é um monitorzinho. Acer Vinser Care Display, né? Que eles falam, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É um monitor muito simples. Esse aqui é bem baratinho mesmo, que esse aqui é só pro chat. Porque eu já tenho monitor de jogo e eu tenho monitor 4K de edição. Eu tenho o de jogo, que é Quad HD, que é 2K, né? Eu tenho o de edição, que é o 4K. E esse aqui é um terceiro monitor, que é só pro chat, de 100 Hz. Que é Full HD. Tá ótimo, cara. Tá excelente. Pra mim, tá completo o setup aí. Só vou agora, depois, atrás do mousezão, que eu tô de olho no mouse aí. Que a galera falou que é o top mouse que tem no mercado. Mas de hardware, velho, é isso. E agora, vamos ali também comprar as coisinhas que a chefa queria, né? Ela queria um, acho que umas lingerie, umas paradinhas assim. Coisas de mulheres, né? Homem gosta de eletrônica e mulher gosta de roupa e comida. Pelo menos a minha, assim. A gente estava aí, ó. Bem aqui nesse azul. Agora, a gente está aqui, ó. Aqui é a Super Target. E a gente vai nessa Super Target e comprar os peperequim da chefa, como dito, né, cabeçote? Será que tem algum presente ali pra você, cabeçote? Quem sabe, né? Isso vai depender do comportamento. Ó, parou 6'3", hein? Eu tô com quatro crianças, a chefa tá com uma. E o chefinho, você é criança ou você já é adulto, cara? Eu sou adulto. Você é adulto? Quantos anos você tem, cara? Eu tenho oito anos. Ah, e você já é adulto? É. E essa aqui é a tal da Super Target. Nunca vim nessa loja. Diz a chefa que tem um monte de coisa. Até mercado tem aí. Só bola de concreto, cara? Aqui eu acho que é uma farmácia. Pô, cadê a musiqueira? Aí chega o brasileiro. É? A gente ainda quer um silêncio. Se fosse no Brasil, já tava. Olha só, minha amiga dona de casa pode chegar pro feirão da economia. Hoje, batata 58 centavos a unidade. Pra você que quer, não é assim no Brasil? É. Cachorro caramelo passando aqui, chutando a perna da gente. Aham, certo. Os americanos. Depois dizem que os americanos é chato, mano. Quem tirou foto de nós lá na Disney foi o americano. O americano. Ele se ofereceu pra tirar foto de nós lá na Disney. Tá falando bastante rápido. Ó, galera, gente fina. A americana é gente fina. Eu gosto. Gosto bastante. Tem gente que não gosta, né, Chão? Ele fala baixo. Só não é falado. Nós temos que falar nada pra todo mundo. Nós temos que perder essa mania. Isso é feio, mas não tem jeito. Ainda mais eu, voz ardida, estridente. Minha voz é ridícula de ardida. Entende aí. Olha o piseiro que tá. Vou mostrar pra vocês como o pai aqui manda. O pai mandou ficar quieto e eles param de falar na hora, né? Tá filmando, Chef? Tá. Poliei. Ó. Poliei. Ó. Ó. Solta, cara. Ó. Olha o barulho. Olha o barulho. Tá vendo, né? O cara tá um silêncio. Tem um setor que nós quase não gosta aqui, né, ó. Setor de chocolate. Ô, chocolatito. Aqui tem lindor. Aqui deve ser licor, né? Não gosta. Não gosta de nada que é alcoólico, velho. Olha, tem um cara que não gosta aí, ó. Às vezes eu achava, bebe um binhozinho lá, mas... Porra, já faz mais de um ano que a gente não bebe. Só pra vocês terem ideia. M&M's. Pacotaça, tá? 12 dólares a pacotaça de quanto? Isso aqui deve ter um quilo. Mas tem um quilo e 77 gramas de chocolate. Quase 400 gramas tá 8 dólares. Vai ser, não compra por 8 reais aí 400 gramas de chocolate no Brasil. Então aqui eu acho assim barato essas paradas. Lembrando que não pode converter, né, rapaziada? Nunca deve converter. Aqui esse M&M's aqui de amendoim, 12,99. E o chocolate puro, 12,99. Eu gosto desse amendoim. Aí tem os menorzinhos aqui. Esse aqui de 200... Já não é tão pequeno, cara. Olha, é uma pacotaça boa. 4,79. Obviamente, né? Não é só agradar a gente. As crianças estão levando brinquedinho. Quem você quer que abra, rapaziada? Papai já vai abrir. Eu acho que você deveria pegar um outro carrinho sem ser duas partes. Porque esse trem aqui eles vão perder. Chefe, isso aí é pra eles botarem coisa dentro. Não, sabe por quê? Primeiro que já não tem, né? Esse que é o ruim. Eu encontrei um negócio aqui que eu não sei se eu vou levar. Mas olha que coisa mais linda. A família inteira do Homer aí, ó. A Lisa, a Marja, a Maggie, o Homer, o Bart. Acho que é isso o nome deles. Eu não recordo. Tem até o cachorro e o gato. Olha que coisa mais linda. Muito bem construído. O Cristal tá com a boneca ali também, ó. Que bonita a tua neta. O chefinho tá escolhendo o dele agora. O dele é mais nos carrinhos. Super esportivo. Quase não vai ser rápido, né? Mãe! Tchau! Agora a gente vai ver a pedrada. Aqui deve ter ficado pelas coisas. Tá aqui e eu julguei uns R$400, né? Será, amor? É. O que tá falando aí, não? Tá perguntando se você quer adicionar proteção. R$38. R$36. R$38. Aqui tem taxa. Tem taxa. Você passa, aqui chama self-checkout, né? Lá tem uns caixas normal. Aqui é o seguinte. É você mesmo faz a leitura. Aí você faz a leitura ali. E aqui já tem a sacola. Vem, mioda, ajuda. Insere o cartão, digita assim e pronto. Já tá tudo certo. Então você que faz aí, passa as suas compras. Ah, não consigo passar lá. Tudo isso aqui é caixa. Vambora, cara. Vai dar um brinquedote. Chefa comprou um monte de coisa ali. Não comprei. Só umas corquerias. Não comprou porque não quis, chefe. Não quis comer, né? Ah. Ah, não achei nada pra mim aí, amor. Você não falou que iria calcinha? Eu nem fui ni calcinha. Por quê? Depois eu saio, eu sozinha. Tá. Eu fico pistola com ela por causa disso, velho. E detalhe, ela não comprou a calcinha que ela queria comprar. Deixa eu falar, adivinha de quem que é a culpa? De ninguém. Você não vai culpar eu? Ai, amor. Milagre. Aqui foi um milagre. Não culpou eu? Eu só queria ficar mais tempo aí e você não vai. Mas não dá, chefe. Ó, ela quer ficar mais tempo. Só pra vocês terem ideia que não tem como eu mentir. A gente entrou de dia. É lógico, entrou. Olha agora. Quase anoitecendo. Quase anoitecendo, não. Nós tá mais de duas horas aí dentro. Tudo isso? Nós tá aqui... É, nós tá duas horas e vinte ali dentro. A gente entrou era dia, era noite. Ó, vou mostrar como tá a imagem agora. Porque o iPhone, ele adapta, né? Então, vocês vão ver a imagem agora. É isso aqui que tá agora. É. É isso aqui, né? Sem mentir. Aí o iPhone vai lá e dá o show dele. Aí, amanhã, eu vou tentar vir com ela. Eu fico no carro e eu deixo ela entrar na loja. Ela vai e compra tudo que ela quer. Combinado? Sabemos aonde paramos, mas não sabemos onde tá o carro. Ó, tem um botão aqui, ó. Aí ergue lá em cima. Tá por aqui, porque nós vem daqui. Olha lá. Olha lá, o Zoninho. É, era essa pista mesmo. Ué, eu achei que era lá. E ó, ó o estardalhaço que ele faz, ó. Bom, tamo aqui no meu Cafofinha, onde eu faço minhas lives, né, chefinho? E o chefinho vai me ajudar agora. Eu vou instalar os bagulhos que eu comprei. Aqui, então, tem o Stream Deck, né? E eu já usei, já mostrei no outro vídeo. Não preciso mostrar de novo. Só olhar aí no card, tá? E agora a gente vai, que a galera diz, chefinho, faz as honras. Diz que esse aqui é o melhor teclado que existe no mercado. E tralalá, tralalá. A gente vai ver se realmente é verdade. Acho que é puxando aqui mesmo, cara. É. Tira ele do plástico. Olha o peso disso aqui, velho. Nossa. É pequenininho, cabeça. Poxa, aqui é mais grande. O seu tá mais grande. E ele, aqui ele é sem coisa, cabeça. Por que que tem as coisas aqui embaixo? Se eu ligar ele, ele já pega. Vamos ligar ele. Olha lá a cabeça. Ligou o Wi-Fi dele. Wi-Fi e Bluetooth. Ele pega dos dois jeitos. Beleza. Vamos tirar esses coens daqui, ó. Instalei ali. Instalei os Stream Deck também. Que eu comprei mais dois Stream Deck. Nem sei se o editor colocou aí. Mas olha como ficou meu setup. Ficou legal, né, cara? Então agora a gente tem três telas, né? Deixa eu abrir bem grandão a imagem. Não ficou muita qualidade. Mas olha aí. Três telas. Né? Essa é Quad HD. Essa é 4K. É exclusiva pra edição da pesca. E essa aqui é uma tela de 100 Hz. 60 já ajudar, mas aí tá 100, tá sobrando. Tá ótimo. E aqui embaixo a gente tem uma quarta tela. Que essa aqui é assim como todas as outras telas, cara. Eu posso transitar com o mouse nela ali, ó. Ó. Vou pra cima, ó. Vou pro lado, ó. Ó. Vou com o mouse lá do outro lado. Todas elas é extensiva, ó. Ok? Então eu tenho quatro telas agora. Quatro telas. Eu tô com o teclado aqui, ó. Ativou. Esse aqui é o teclado, né? Estilo Series. Muito bom. Tô usando um tempinho. Ainda tá 70%. Eu cheguei com 70%. Tô usando. Tá 70%. Não sei de onde tá vindo a bateria desse teclado aí. Mas tá aí. É sem fio. Ele é sem fio. Não tem fio. É o Air Less. Ele tá conectado lá no computador. E o mouse que eu tô usando é esse que eu já mostrei no outro. Mas olha os Stream Deck. Que legal. Agora, obviamente, vários botão apagado porque não foi configurado ainda, né? Mas, ó. Se eu abrir aqui uma pasta, olha o que acontece. Cliquei, ó. Acho que não tá configurado ainda. É diferente desse outro meu que eu já configurei, ó. Esse outro meu. Se eu apertar uma pasta, ele já abre ali na hora no PC. Entendeu? Cliquei, ó. Vou clicar de novo, ó. Ó. Cliquei. Ele já abre ali na hora. Show? Mas tá aí, ó. Setupzão, microfone aqui. Hold, né? Tá muito bonito. Eu adorei. E agora só falta o mouse. E aí completou 100%, né? Aqui vai uma câmera, tá? Isso aqui eu mostrei no outro vídeo. Vai uma câmera. Mas é isso. Chamar a chefe pra ver o que ela acha. Vem ver, meu. Você tapa. Pera, fecha o zoom, hein? Pode? Pode. Nossa! E aí? Tá tudo azul, hein, chefe? Dá pra ver só teu burro. Caraca, amor. E aí, chefe? Ô, louco. Milhões. Pedrado ou não? Você vai deixar as telas todas deitadas? As quatro telas. Eu vou deixar assim porque eu tenho toque, pô. Então, o microfone ele vai vir aqui pro canto, ó. Ou ele vai sair lá de baixo. Desse lado ou do outro lado. Ih, você viu que agora as quatro telas. Transita o mouse de uma tela pra outra. Pra você ver que legal. Ah, é. Você fala pra uma câmera, né? Olha lá. Vai pra aquela, vai pra essa. Aí a do meu e o meu. Doidinho. A gente tem aqui full HD, full HD, quad HD e 4K, chefe. E você percebe que não dá pra perceber qual que é 4K, qual que não é, ó. Não, não. Tudo igual. Né? Tudo igual. E ali o Stream Deck. Agora eu vou configurar os botões tudo. Agora você vai até amanhã. Não, é que é uma hora, uma hora e meia pra configurar. Mas o jeito que você tem toque. Vou deixar perfeitinho aí, ó. Gostou, chefe? Nossa. Uma nota. Ó, só falta aquele mouse, que é o melhor mouse do mundo. E acabou, chefe. É. Né? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma